Música Bom dia, bom dia galera Domingão, estou aqui na São Paulo Paraquedismo Para realizar um salto duplo aqui Tem um maluco que vai se jogar no avião Eu sou o Dido E esse aqui é o Ramon E aí Ramon Tranquilo, cara? Mais ou menos O que você vai fazer com essa roupa aí, meu? Vamos tentar pular, né? Vamos tentar se jogar no avião? Vamos tentar se jogar Será que vai dar certo? Ah, eu empurro, deixa comigo Beleza, veio com a galera aí A galera já está preparada aí também Bora lá Então é isso aí, cara São 4 mil metros de altura A mais de 200 km por hora, entendeu? Nesse caminho não dá pular? Não, não dá Besteira, é muito baixo Ah, então vamos pular, né? Quanto mais alto, melhor Demorou Beleza? Curto de aventura do Ramon Vai começar agora, galera Lá em cima Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tá alto Mas vai ficar mais alto Vamos que vamos E aí É isso aí Próxima vez que a gente ligar a câmera Nós vamos caindo pra porta pra se jogar, beleza? Beleza Oh my god, super nice Yeah, yeah You were that foundation Never gonna be another one, no I followed, so taken So conditioned, I could never let go Then sorrow, then sickness Then the shock when you flip it on me So hollow, so vicious So afraid I couldn't let myself see That I could never be held Back up, no, I hold myself Check the rep, get on my way I'll get the best Hey Ramon! Wow, that's awesome Wow Wow That's awesome Look at the camera Look at that's awesome Wow Wow Parabéns, tata aqui! Parabéns, tata aqui! Parabéns! E aí Ramon, como é que foi essa loucura aí, cara? É loucura total, o negócio sai do avião, a adrenalina é louca, cara! Você tá caindo ali, você só imagina que hora que vai abrir o pendido paraquedas! Aí na hora que você vê que o negócio ali tá suave, a sensação do seu visual é deslocante! Show de bola, recomenda? Muito! Recomendo nota 10, cara! Parabéns, tata aqui! Obrigado! Valeu pela confiança! Faz que nem o Ramon, galera, vem saltar! São Paulo, paraquedismo! Vem aqui! Não vamos perder nada! É isso aí! Tchau! 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 Tchau!